Vamo ai galera, ó seguinte, quem vai ficar o cara da ligação pra me ajudar ai? Eu ou quem? Eu ou quem? PWN PWN, beleza Fica esperto com os cara te comendo por baixo ali do cabecinha, tá ligado? Porque eu da base CT não consigo segurar muito isso Ah, pode vir caminho de rato também né, velho Qualquer coisa de vir caminho de rato é uma vida É, você na verdade, você só olha se o cara entra a ligação pra B1, tá ligado? Só isso Tem meio, tem meio e um Vai pra esse janel Tem, ele tá peito B Ele tá peito B correndo Tem um meio, tá pulando, tá pulando Tem um meio Pode ser caminho de rato Caminho de rato matei Pode ter mais Vai caminho de rato Tem meio, tem meio, tem meio Dois meios Passou L, passou L1 Passou L1 Passou L1 Passou L1 Passou L1 Passou L1 Não entrou, não entrou Tá bom Então a gente vai ajudar já Um entra a janela, um entra a janela A janela tá C4 em Eu tô B com o parceiro aqui já Aqui ó, tá aqui, tá B, tá B Passou um pro Edward Dois no Edward Vai passar a bomb agora em Boa Passou bomb já, um Passou bomb Forest 1 Tá Forest 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 Último Forest Último Forest Boa 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 Ae cara Vamo lá em Pau Tô sem colete Então Vou ficar mais liquado ainda Então que esperto aí Tô sem colete Tem uma ligação, ligação 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 não é, meio Estão excitando muito Deve ser tapete B Tem aqui B C4B É, tapete B Tapete B Tapete B correndo Boa em Tomou tiro de scout 1 Acho, recuaram, recuaram Tira C4 lá Tão meio, cuidado Deve estar caminho de rato Canção Um dos Tava a vida A gente ia ter saída Mesmo assim Tem uma aqui na cadeira Do Minho Cadê É uma banda Tão fazendo barulho comigo de rato Tô fazendo barulho comigo de rato Se você ver C4, avisa. Tem mais aqui, C4 é aqui. C5. Estou no L já. Peguei um Forrest. Meia HS, os dois tapetes, tem 3. Vamos ganhar uma van. Vamos ganhar uma van. Vamos ganhar uma janela. Os dois lá, os dois lá. Desarme, desarme. Boa, boa, boa. É galera, eu vou jogar nessa posição, vai ser bem chato esse jogo galera. É lá o round inteiro, só vendo os cara entrar, tá ligado? A hora que os caras entrarem... Eu vou segurar os caras um pouco, tentar matar o cara plantando. É um jogo bem chato, velho. É diferente entre as pessoas que eu sempre costumo jogar aqui na stream, né? Sempre faço posição de se mexer mais. Procura mais o jogo. Eu tenho uma... Eu dropa, vou dropar. Já deu B. Eu não quero dar não. Pode ir se quiser. Vou desblocar primeiro, pão. Fora. Flash B1. Tem B1, galera. Entrou um B1. Tô mirando... Tudo, tudo, tudo. DHS em um. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô avançando no meio. Tô avançando no meio. Tem bomb na cabecinha. Peguei, peguei. Tô meio da dupla, hein, velho. Tapete, talvez. Tapete. Tapete entrando. DHS já. Calma. DHS já, toma o HS. Desculpa. É, tá lá, tá lá. Só que eu tô lagado. Caminhado. Vou bangar uma. Vai voltar. Nossa, foi mal. Vai voltar. Fecha ele, fecha ele, fecha ele. Antes que ele volte, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, os três? Fica um. Ficou pro tapete, né? Tô lagado, não sei pra quê, cara. Tô lagado. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, peraí. Matei, matei, matei. Peguei pra cá. Peguei pra cá. Ah, o cá era mim, você era louro. Ó o cá. Valeu. Vai morrer mesmo, eu pego. Boa. É, tá voltando. Quem quer drop? Eu quero drop. Drop. Preziu, sem querer. Ficou agora, mano. Que isso? Fudeu o ataque aqui, já. Ficou agora. Ficou agora, hein? Ficou agora, hein? Ficou agora. Ficou agora, hein? Tinha lá caverna. Caralho, reflex. Tem quatro apareceu aí? Ah, deve ser bastantes, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Avança o tapete aí comigo, Amarelo. Ah, tem. Vai passando, vai passando. Tem um ainda. É lá, é lá, vai gostar. É o último tá lá. Tá onde ele tá? Não tá não, joeira mano Tá na dupla, dupla, dupla Tô lagado, velho, sei o que é Tá aí, é só olhar o mapa Tá lagado, cara? Tá lagado, cara Tá aí, trazendo de ping Tá foco, moleque É armado dos caras agora Deve estar com torrents abertos Tô lagado ainda, velho Vai lá, vai lá com ele Tô lagado ainda, velho Tu acha que por enquanto tá de boa Tchau, tranquilo Tira os cabos de grande pra testar aí, Rua Tem mei, tem mei, tem mei Calvo Precisa botar tapete, B Meio parado Tô avançando tapete, B Vou entrar naquela janela Lagado ainda, hein? Meio tem, meio tem, meio tem Mas tem um meio, tem caminho de rápido Tô meio, tô meio, tô meio Passou cabecinha, 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 passou, passou Passou, passou Passou cabecinha, velho Ligação, ligação, ligação Ligação, 3,30 Passou lag, Rua Tô comendo Ah, de boa Pelé do bomb Tem dois Tem cabecinha, tem cabecinha Peguei a cabecinha Tá atrás do bomb Na areia Boa Na areia Na areia Na areia Ta subindo um pouco ainda essa bosta Subindo e descendo Descendo Demorou O Não erra a sacada aí, velho Cadê a smoke? Você não jogou? Vou jogar então Tem meio Joguei já agora Você não falou que você smokou, ué? Vou bangar um a meio Deploying Flash� Boa, Medab Boa Pogar para cima do meu Bagar para cima do meu Pompom Carmei Peguei caminho de rato Na carroça Eu na carroça Pirei a cara Parei de olhar ele Parei de olhar ele Tem caminho de rato Tem caminho de rato Ah, vocês todos morreram? Tem pro B, eles mocaram a ligação Ah! Que delíciao! Crap! 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 Você vai ter que compensar né? Não, não tem como não Não, velho, que isso. Uau, os caras jogam igual bosta, um de cada vez, cara. Toma, Androide. É, que bode. Valeu. Foi 3 no x1 literalmente. Exatamente, velho. Tu vai olhar o meio da ligação, Pw? Pode ser, velho. Fica 2v2, vai. Olha ali, olha no fusilho. Vou smoke-up, ó. Olha como é que é a facada, ó. Caralho. Ae, boa. Caralho, já tá perdido, hein. Tem um meio. Caminho de rato, um. Tem meio, hein, velho. Cuidado. Nossa, rei feio. Tem um entrando na ligação, eu acho. Ah, morri. Bangaram uma ligação. Caminho de rato e... Quer bangar ligação aí, que é dentro? Calma. Não, também tem fácil. Caverna, caverna entrou, caverna entrou um. E L também tem outro. L também tem um. E L também tem um. Ah, velho. Ah, velho. Janelão. 6x0 e vocês tão pobres, hein. Didizy HD! Jesus pra caralho! Valeu, moleque! É, nós! Que delícia, Didizy HD! Pô, subscriber hoje, primeiro de muito, cara. Bem-vindo, Didizy! Valeu, velho. Só um sorteio novo pros subs aí. Tão merecendo. Último sub. Valeu, meu garoto. Obrigado pela força, cara. É alto e meio agora, cuidado. Querem arma aí? Eu dropo umas. Eu dropei duas coach aí. Eu dropei duas coach aí. E vou a dave. Vai pegar a strat? Não, eu vou pegar a strat. Droga mais de 4 vocês aí, cara. Os caras tão encontrando o Q em vocês muito fácil aí no meio, velho. Vai, vai meio lá o... Vai, vai meio lá. Agora... Vai descer também, tá saindo. Entrou um caverna. Pode dar feche também. Ai deles, hein. Tem mais aí, vou dar peche em. Tem mais aí, vou dar peche em. Tem no setenta do tapete. Pode dar peche. Tô indo. Tô janelão. Nossa, joga a mãe também, porra. Tá que pariu, o 3 ganha no P.E.K.K.A. Tem um aí, tem um aí. Fallen, tem que ganhar o chefezinho no contrato, tá bom? Tá lá dentro. Tá longe ainda, hein, Droid. Tá longe ainda, hein. Tá longe, tá longe. Os caras estão começando a fazer uma entrada aí, hein. Vamos ficar ligeiros, cara. A gente tem que ganhar no P.E.K.K. Passou o Santos. Ah, velho. É, cara passando. Seu botão, Fallen. Faz aí, rapaz. Os dois dos pros estão certos, Kajadau. Tá na stream, se quiser assistir. Tá na stream. Tem smoke, Fallen, não? Não, na auto-scout que é da base. Ok, caverna. Putarei. Escutando o caminho de rato. 1, 2. Vou olhar aqui da B1, então. Me dá a cobre da caverna aí, me dá a cobre da caverna. Falei? Tira a cara que eu te ajudo, tira a cara que eu te ajudo. Caverna é minha. Sai daí, sai que eu te ajudo, sai e tira a cara da ligação aí, cara. Tubinas e Moto5 tem um meio. Mas eu tenho que dar back B. Vou pro meio. Pode dar pra janela, hein, que esperto. Passei, peguei. Passei, peguei meio. Aonde, onde, pão? É, caminho de rato, caminho de rato. Ele tá miradaço aí aqui, cara. Vai ser B2 ainda, hein. Tô avançado da B3, velho. Passou L, passou L, galera. Acabou de passar um L. Passou uns com o 5. Vai ser B2. 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 Caralho! Tirei 40 dele. Não, tira 24. Valeu, guardão. Tem um pantano e um fuelio que eu vi falar. Tinha um costo, hein. Segura agora, hein, velho. Toma aí, hein. Fica parir essa. Se eu puder flat, você pão. Joga na frente da caverna pra mim, tá? Fica ali pro cabecinha ali com esse banco aí. Fica ali pro cabecinha ali com esse banco aí. Canaria. Vou tentar pegar a informação da mesa. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Cuidado mesmo. Comido errado. Comido errado, hein. Tô sem a cara ali, então, pão. Cuidado aí. Tô olhando na cabecinha. Recuadão. Tem caminho de rato. Tem caminho de rato. Fizeram a HE. 1 e 10. Vai com uma cavaleira pra mim, pão. Tô sem voo. Tô sem voo. Onde? Tem L. Tem L. Entrou L. Juta uma tele aqui. Juta uma tele. Não sabe o que você tá aí. Vai na esquerda aí, na esquerda. Nossa, ri. Tô um L. Tô com um L. Tô com um L. Tô com um L. Cuidado, cuidado Android. Cuidado Android. Tô E0. Tô E0. Tô E0, gente. Onde ele foi? Menos até 35 Aí deve ser Ah não Mais um 3x1 galera Ah não Ah não Pega de 3x1 né por favor aí O cara tá apoiando esse 3x1 Pega 3x1 de novo não Falei É canário Drop uma Drop duas, só uma fumação aí Pegue Posso a mão Alcança a lei Pw Hã? Tanta arma aí O coletinho Caraca é leve Cê tem bang Fábio? Tenho Joga a meia Scrotch, joga a meia Tem meio Tem meio Tem caminho de rato Tomeado Tem caminho de rato Tomeado Vai então pede janela Pede janela Pede janela Pede janela Pede janela Pede janela Tua areia em Pw Tô dentro da liga Tirei 70 desse aí Fica no B Andrade Aí falha geral hein galera, aí é falha geral. É, agora vai seguir. Cês tão morrendo muito durante essa etapa que eles holdam, tá ligado? Eles dominam meio e holdam, aí cês tão aparecendo pra eles, cês tão perdendo. Eles tão jogando dominando o mapa. Aí eles chegam nos lugares e acham vocês, sem dificuldade. E não é só um não, geral tá caindo toda hora assim cara. Tem que parar de avançar duas vezes assim mesmo. Os caras tão holdando e vocês procuram. Eles demoraram pra aparecer, eles demoraram pra aparecer nos dois bomb, aí eu avancei pra pate. Fica lá meio Andrade, chefe. Oi? Fica lá meio Andrade. Não, não dá não. Echo. Comprou? Então vai, então força aí. Usa tapete lá, uma tapete pão. Toma respawn. Bora, bora, bora. Fica lá meio Andrade. Cuidado, tá muito rato ele tem, cadê? Uma tira de scout no meio. Tapete A clear hein galera, segura o B que a gente vai ser P. Tapete B nada até agora. Tá alguma coisa aqui. Vou pegar uma caverna. Tocaram a ligação errado. Oh, é. Me irrata. Pega a janela cê tão olhando né? Irrata tem muito. Caverna Tron, caverna Tron, caverna um pão. Só um A galera, resta o B galera. C4 ta meião. Carroça. Tem mais pro L. Cadeira, cadeira, cadeira. Boa. Tem um cara A pessoal, percê ligação pelo A, TK. Ligação pelo A, TK. Voltando pelo B. O cara vai entrar A. Voltou base, voltou base um. E o outro A vai lá. Um meio e um A. Um meio. Ou os dois meio. Esquece C4 pessoal. Dentro do A um Jaca. Deixa, o L é seu. Tira cara, tira cara, tira cara. Fica viva, fica viva. Relaxa, vai jogar. Vai nessa aí, vai você. Tem um cara na cêira da ligação. Eles foram pegar C4 lá no meião. Bota a ligação agora nessa aí. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. O que você faz? Boa, sai! Tá onde outro? Dá pra saber. Tá bom, deve tá bom. Pode perder, já sabe se ta E, TK. Pode soltar em seu óculos, TK. Tem um defuser ali do lado depois. . 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 Valeu, 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 valeu 84, foi É eco, pessoal Tinha um cara caverna ainda, pão Que merda, velho Eu também, devia ter ficado minando nele Eu avancei e consegui pegar dois calcinhas lá, velho Claro que eu ganho, né Uma bosta Vai lá de novo, André Quer dar avançado nesse tapete aí, não? Wow Ah, velho Tô bom nos três, pra mostrar Tá clear, hein, velho O A tá clear, pelo jeito, o jeito é tapete Tem dois e meio Tem tapete na B P4, vai Tomar sterile já, hein, galera, segura aí Fazer um aqui, me ju Pega esse nele Filha de life Tem aqui Capete B Carroça? Tamo Capete B, vuxa não, acho Aqui mesmo Certeza Tudo isso, ó Até aqui, peraí de aqui Carroça Não tá na linha aí, velho Caralho Tem forte Tem tudo isso Valeu, vou fazer novamente Caga demais Foda 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 Não, não gostava não Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Vai, volta pra teu lugar lá Foda Vamos lá, caras Titois, fora Foda 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 Matei um L Recuei Tem outro, tem outro Peguei outro L Era o Alpe Recuei, recuei, recuei Pode ter um caminho de rato, hein Smocar ou ligação Chiu, xiu, xiu, xiu Peguei aí, caminho de rato Boa, esse aí mesmo Tem mais Até agora Ligação, ligação, menos 72 Ligação, rushando Pra onde? Pra onde? Ele ficou na ligação agora Ficou na ligação Ficou na ligação Ficou na ligação Ficou na ligação Tadinho Porra Tô aqui no tapete do ar escondido Tô aqui no tapete do ar escondido Tô no lado direito da ligação Meio tem, meio, meio, meio C4 Caralho, que me vara, mano Tá mirado aqui 3 e mata ele Deixa ele lá, véi Nossa, já não é longe esse cara Já não, já não Boa Boa Boa, linda Boa É esse tipo de momento Que fez vocês perderem muitos rounds, cara Vocês ficam procurando os cara, véi 3x2, esses cara vim, véi Pega uma posição que seja safe pra você Tenta, não deu, volta pra outra Vocês ficam procurando muito, véi Aí nas outras vezes vocês falharam Quase todas, véi Perdiam os rounds assim Agora vocês me mataram Tá aí Eu não vou dar cara daquele meio não, véi Eu não vou dar cara daquele meio não, véi Eu não vou dar cara daquele meio não, véi Flashback Flash A Floresta Flash Fly Foca 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 aí pra lá Foca aí pra lá Aqui L é minha ligação Fica escutando tabete bem, Andre Foca a ligação Vamos passar L Andrade G é um L O L é recuado. Eu erguei o A, tem um cara na minha posição aí. Tem um meio ainda. Tem meio ainda. Vontagem nossa, deixa eu vir, vantagem nossa. Se passar o L eu aviso, vantagem nossa. Tem um meio. Se passar o L eu vou atirar, tô mirando a janela aqui. Alguém banga pra cima do meio, eu apareço aqui. Bangar meio, banguei meio. Lá atrás tinha um, tira a cara, recuou. Cadeira. Esconde aí, esconde aí, esconde aí, esconde aí. Focaram de novo. Passaram um L eu acho ainda. Tem um L, pode ter passado mais. Boa. Matei L, matei L. Tô recuando, tô recuando. Vamos dar mais um. Tem L, mais um L. Relaxa. Matei L. Boa velho. Boa. Boa. Boa, Rau. Ah, vacilamos bastante de CT em velho. Paralho. Fais de terra agora. Fais de terra agora. Fais de terra. Paralho, meu telefone chato, velho. Não vou ter visto porra. Razão. Vamos fazer uma entradinha aí. Tem smoke alguns aí? Ninguém vai fazer porra. Comprei uma smoke. Eu smoke o cabecinha. Tá bem, tem uma cabecinha. Faça qualquer uma, mano. Tá, eu faço da liga então. Prepara aí. Vê se tem smoke só. Em quanto? Vamos ver se tem smoke antes. Depois quem faz? Um e quarenta e dois então. Quarenta? Um e quarenta e dois. Joguei uma. Bora. Cabecinha. Dá no L, boa. Pode ter areia, pode ter areia. Tá avançado. Tem areia, tem areia, areia. Boa. Tô dando cover, tô dando cover. Boa da costas. Boa da costas. Batei bomb. Renovei smoke da ligação. Caralho, é dele quanto chato. É um base CP, eu acho. Base CP, eu renovei já. Prado, cabecinha. Caverna é minha. Caverna 1. Caverna, caverna. Cabecinha, cabecinha. Caverna ainda. Ah, apertei o worst. É lá, é lá. Tira a cara aí, galera. Tá indo pro bondo. Boa, boa, boa. Isso aí, boa entrada. Certinha as smokes. Vou smocar a janela pra gente. E vou marcar o A. Um marca B. Três, faz o domínio meio aí. Não precisa se expor muito não, tá? Meio vai, tem que punir no erro dos caras, tá ligado? Precisa se enfiar nos lugares. Só se puder passar. Vou colocar a janela pra vocês. Espera estourar as smokes de preferência, tá? Tô marcando aqui na caverna. Ok. Tem um cara lá na toa. Eu que marco com a caverna. Vai pra lá, vai pra meio lá. Vai pra lá, vai pra meio lá. Foi mal o meio. Três, meio e eu lá. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal aí. Macei. Barrocos, arrocos. Tem um cara lá. Eu vou lançar um cara. Por aí. Melhor. Tem algo mal ali. Tem uma pelaboração. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Tem aqui. Tem um cara lá lá. Vai. Tô entrando. Correu, correu. Comeu, comeu, comeu. Matei B2. Nossa, tomei uma. Mata, mata. L é meu agora. Mercado, tô no Mercado. Plantado a cover. Paguei Mercado. L é seu? Janela morta. Janela morta, um recuo. Eu tô marcado. Janela pro Mercado, boa. Paguei Mercado. Mercado morreu. Pode tá costa do Tapete B aí, no Murphy. Tô olhando o Tapete. Ligação, ligação. Boa. Nice. Ninguém dropa o Galil aí. Morri o último, morri. Eu dropa. Dropa. Aqui ó. Entra. Quarta, Tati. Mesmo, mesmo. A gente é de novo. Vou jogar pra vocês lá e marcar o A. 6-3. Vamos passando aos poucos lá. Vou smogar a ligação aqui. Tô B de novo, tá? Tô B de novo, tá? Tô fei ligação. Passando. Janela rata. Errei? Beleza. Tapete roxão. Caralho, errei do narro. Caralho eu também. Xiu 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 xiu. Tive bastante cara uma só do A. Tem um Jeneron. Tô entrando no B, tô entrando no B. Ah, eu vou lançar o Tapete. Tô no caminho de errar. Querem virar pro A aí galera? Tô entrando no A. Vou virar pro A. Tá na B. Vou virar pro A. Tá na B. Vou entrar no Caverna agora. Eu tô dentro da Ligação, tô dentro da Ligação. Entrei caverna agora. Matei Ligação. Foi no caralho, não consigo. Pode ter areia. Dupla clear. Olhar o tapete. A CT, base CT. Tapete clear. Não, matei ele não. Pode ter base ainda. Base, base, base. Dois base CT. Tira a cara. Tô morto, hein. Tô encheu no saco. Dá atenção, dá atenção aí. Deve ter dado a volta ao mercado um já, viu? Base ainda. Pode ter costa aí, Andrade. Pega C4 e planta pra ele, cara. Panta pra ele. Boa, boa, valeu. Tava lá na base. Essa é a cara. Sai, 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 sai. Pode tirar o pareço. Pega isso. Entrou no bomba aí. Pega a cara. Pega a cara. Mano, precisa botar a cara, velho. Ei, é dois x1. Ela droppa uma. Ele tinha ouvido o passo. Vou fazer uma entrada B aí. Se tirar o alojo. A cara B, bora. Vou pro palácio. Vamo aí então. Posso esmocar ele. Eu vou esmocar ele. Posso esmocar a forest? Ou bom. Não, não precisa. Vou fazer o da janeiro então. Vou esmocar aquela do skill. Ticou o ataque contigo aí. Ah, não esmocaram pelo jeito. Calma, Andrade. Calma. 1x35 a gente faz. 1x35. 1x35. Banga aí, banga por cima, banga por cima. Eu fui, eu fui hein. Tem quem que bangou errado aí. Comeu, 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 comeu. Bombe, 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 bombe. Tem um bombe, bombe. Tem atrás do bombe morto, na direita. Forest, Forest, Forest com 5. 5 de life, 5 de life no Forest. A gente tá aí ainda aí. Errada do bomb, cara. Ele morreu por causa disso ainda, pra ajudar. Deixa o cara com 5 ainda. Eu tiro mesmo. Treinar as smokes, galera. Vou alto treinar as smokes. Pega uma smoker e faz uma entrada aí. Pega uma smoker e faz uma entrada aí. Pega uma smoker e faz uma entrada. Eu vou com as tinhas de ligação, tá? Tô de AK lá. Faz as smokes, entra e dá uma rodada. Eu vou matar os caras. Pode ser lá pro 1 e 20. Lá pro 1 e 20. Fui 20, pai. Fui 20, pai. Aham. Vou colocar a ligação. Passa a ligação. Passa a ligação. Passa a ligação. Vou fazer já se quiser, galera. 25. Bora, 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 bora. Ó alguém. Cara, errado de novo. Play shape, play shape. Tem um up lá no fundo do bomb. Up no fundo do bomb. Pera matar agora, pera matar. Areia, areia. Cabecião, cabecião. Tem um... Dentro do bomb, dentro do bomb de alto. Mata a areia. Valeu, valeu. Quarta de life, cara. Cadê no bomb de alto? Dentro do bomb o cara tava com... Valeu, comprei. Vou fazer uma split B1 aí, cara. Vou smocar a janela. Força aí o Android e o Pão. Vai vocês dois pro meio. Cês smokem o L e passam a ligação. ATK, faz a smoke da... Da... Da ST você depois. Força aí, força aí. Compre aí. Ganhar esse round. Pera eu smocar a janela, cês vão meio aí, tá? Tem que ir mais gente meio lá, pessoal. Split meio pro A, cara. Alguns meio e alguns A. É, só eu que falo, hein. Smokei o A. Tem um A na ligação. Desbloquei a janela, quer dizer. Tem um. Ligação, Lorentz? Obviamente precisa desbloquear a ligação. Bora, desbloquei a janela. Tem que desbloquear o L agora e passar a ligação. Calma. Desbloquei L, vai explode agora. Bora, bora. Quando for entrar a ligação eu vi que o banco tá... Explode, explode. Liga pra você. É um tapete, um tapete. O cara tava... O cara tava no tapete. Tapete avançado ontem, cara. WTF, velho. Cabecinha, um cabecinha. Cabecinha. Boa, vem do bombe agora. Bombe pra esquerda, bombe pra esquerda. Bombe pra esquerda. Nem do bombe. Nossa, o cara tava ali, velho. Que sarro, velho. Nossa, aconteceu um bagulho muito engraçado no tapete, cara. Eu passei pra direita e o cara entrou pra esquerda, velho. Entente isso, entente isso. Eu vi, eu vi. Do nada do mapa. Porra, tá do seu lado e eu não entendi o que você mata. Faz uma aqui, galera. Beleza. O cara tomou um assuste também, velho. Vou desbloquear a janela, velho. Vai pelo canudo lá vocês. Tenta matar a cara da ligação. Depois volta pra avepoar. Pela base. Tá aí. Vem comigo aí, TK. Pera aí. Tá uma marotadinha ali. Vai, chuva, vai, chuva, vai, chuva. Pega a ligação aí. Fazer a nossa, né? Ligação tá esmocado. Tá cá. Tem alp ligação aqui, velho. Vocês causaram a ligação? Mata o tapete aqui, velho. Dá um jeito aí. A ligação tá esmocado, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Alguma coisa aqui. Tendo o canelão. Batei o tapete. Fica a ligação. Ligação na direita. Pega ele aí. Entra a ligação e pega ele na direita. Fugiu o canelão. Pega ele. Peguei, peguei. Ele deu um single, velho. Batei o CT. Batei o TW1. Batei o TW1. Tem uma W na cabecinha. Mas ele rushou. Batei ele tá no bomb. Passou. Passou pro bomb. Tem que ir pra cima dele quando forcer o TK. Ficar preso no cabecinha de Glock não vai dar em nada. Vai abrindo pro bomb. Quem sabe se pega ele no bomb. Vamos lá, hein. Fazer uma fakezinha nos caras agora. Se liga, ó. Fica no... Marcando o tapete já o Android. Marque caverna no ATK. E o Palm e o SRT vão jogar tudo na B2. E vou tacar nudo pra ir pro A. Tá. Meio de rounds. Roda bastante. Lá pra um minuto a gente faz isso. Tá. Tô marcando que eu chamei no começo aqui. Roda aí. Roda aí por enquanto. Duas smokes na caverna. Ah, tá sem smoke. Tá. Tarde boa. Fim no meio B2 com vocês. Fim no 1 minuto, tá? A gente vai jogar tudo na B2, secar nudo e puxar ligação, beleza? 1 minuto. 1 minuto. Vou fazer a smoke do Bomb. Fase do Forest. Pensa. Para aí 1 minuto. Bora, bora. 10 caras. Vambora, bora. O A vai entrar na mira aí, ó. Começa a entrar na mira no A aí. Cadê o Dom? Pega ele, pega ele, pega ele. Pega, pega. Boa, continua. O A vai entrar na mira. Tem 1 WP BCT. Ah, BCT W, BCT W. Só ele, só ele, BCT W. BCT W. Boa, TK. Pegou a W. Passa com a mão rápido, Pão. Conta pra ele. Fica, TK. Paca de boa aí, TK. Para pro After já. After Plant, TK. Pega a cabecinha da esquerda ali, cara. Pega o pessoal melhor, cara. Tô lá travado, tô travado, tô travado. Tem um BCT, tem um BCT. Alpa do seu lado, Pão. Se escondeu, cara. X3 vai ganhar como, cara? Ó, TK. Se escondeu no X3, cara. Send life, véi. Não ganha round assim, véi. Você tem que tentar matar os caras, véi. Você plantou o C4, você ia pra caixa do seu lado, na sua esquerda e mirava a cabecinha, véi. O primeiro cara era de graça, véi. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Você se esconde, véi. Não dá em nada, véi. Não pode chocar nessas horas, véi. Essas horas você tem que ter... Você tem que ter... Iniciativa, véi. É. Iniciativa. Se você ficar escondido, lá de aca, véi. Fazer entrada aí, véi. Opa, última WP do seu lado, Pão. Pega a WP e crava a base, cara. 15 de life, cara. Pega a última WP de ação. Ficou aqui, base. Tá, vou fazer a cabecinha. Já tem três Smokes aqui? Ah, beleza. Em quanto? Pera aí, vou fazer... Vou Smoker. 1 em 28 pra fazer. O tapete vai bangar pra mim entrar? Pode ser. Para lá então. Quanto? 1 em 28? Ops, tá tendo barulho aí agora, cara. 28 é Smokes, você espera um pouco pra bangar. Banga por cima, pessoal. Banga por cima. Banga aí, banga o tapete pra mim. Banga aí, banga aí, banga aí. Banga aí, banga aí. Banga aí, banga aí. Banga aí, banga aí. Boa. Aria clear, dupla clear. Boa. Boa, Pão. Tem um janela. Tem um na... Vou renovar a base CT. Renovei a base CT. Vou plantar pra base. Renovei a base CT, tô marcando base. Base é minha. Peguei a cabecinha, baguei a cabecinha. Peguei a base CT. Ah, tá no meio da base CT. Base CTs. Base CT? Hã? Você quer uma banca? Boa. Boa, Pão. Boa, galera. Meio da base CT. Tão boas. Boa, boa entrada, hein. Perfeito. Se esconde no B lá agora, Android. Vamos jogar todas as paradas no A de 2, eles vão dar um back mais rápido. C.I.T. Marca meio pra gente, C.I.T. Peça caverna por enquanto, Pão. Peça caverna pra gente fazer a entrada aqui. Fico escondido no tapete. Isso. A gente vai fingir o A aqui. A gente vai só isso. A gente vai fingir o A pros caras se mexerem no outro lado do mapa. E você mata os caras. Vai fingir no E30, por aí. Subiu o tapete um. Ou dois. Mocaram o caverna. Mocaram o caverna. Vou fazer... Vou fazer... Tem um tapete. Pra ter mais um. Outro tapete. Outro tapete avançado. Recuando agora. Tem um janela. Avançou a caverna. O que é isso? O que é isso? Pra ver que tem mais um. Tá abrindo aqui. Vai aí nesse item. Vai aqui nesse passe item. Vai passando. Acabou a ideia. Caralho. Vai aí na droga. Pega o do B aí pelo menos. Deve estar no carro. No carro ou Forest? Eu me smoke em duas bandas ainda. Clear, clear. Vai pro mercado droga. Corre em mercado droga. Tem aqui, tem aqui. Deixa o C4 aí com o ar marcado. Ah, tem aí? Deixa o C4 com o Flux. Isso. Lá na frente C4. Isso. Fica na curva. C4 tá mais pra frente. Vamos ver. Boa. C4 tá aí na frente. Segura, segura, segura. Planta, 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 que vem o back. Penta pro L. Mira a L. Mira a L. Esperando. Pode ter Mercado. Mercado. Tapete costa. Tapete costa. Olha o L só até cá. Olha o L só até cá. Excelente. Tem um Mercado. Tá avançando. Mercado cabelo. Dois Mercado na direita. Dois Mercado na direita. Pega o primeiro. Pega o primeiro. Valeu. Joga sem a mira, olhando nos lugares e depois você põe a mira, TK. Vai só olhando do lado pro outro. Olha um pouco no Mercado. Se acha que tá meio alguém Mercado. Movimenta mais com a Alpica. O cara que foi pro Mercado aí fica na quina, cara. Você não precisa ir lá pra janela. Fica no Mercado. Se você segurou o Mercado, o cara vai vir. Olhou o Mercado, não viu nada, tirou a cara. Olhou de novo. Se não tiver ninguém, você tira cara. Ele fica nessa, viu. Só isso, viu. Devagar, eu tô de Alpias. Tá pra ficar meio aqui. Marcar a caverna aqui. Marcar a caverna aqui. Marcar a caverna. Marcar a caverna. Marcar a janela. Virar a L agora. Tô meio com vocês. Tinha um L e voltou. Alguém smoke a janela ou não? Alguém smoke a janela ou não? Tô sem. Vem chamar essa caverna. Janela 1. Janela 1. Janela 1. Janela 1. Recua pessoal, recua. Tá bom no meio já, tá bom no meio. Recua, recua, recua. Recua no meio. Boa Android. Pegou onde? Janela 1. Janela 1. Tá, roda agora pessoal. Agora é hora que tem que esperar eles errarem. Só para sua bunda aí e mirar no lugar pra não morrer. Vamos no B aqui nós dois. Vocês estão pro L aí com C4, né? Tem L, tem L. Tô atrás da carroça. Tá, nós estamos entrando no B aqui. Fazer barulho B então. Você pega do L aí. Fazer barulho B aqui. Ele vai virar. Tem um L, tem um L. Tem um L, tem um L. Em cima, em cima, em cima, em cima do B. Boa. B clear, B clear pessoal. B clear. Pode entrar Android, pode entrar. É o último. Vem cá. Certo. Evita um... Oh mercado, mercado. Opé pela janelinha. Ah, que é isso TK? Certo. Se ele atirar você aparece Android. Se ele atirar você aparece Android. Se eu aceitar atirar você aparece. Aparece! Boa! Combina isso com ele o Skr T. Está vendo? Se o cara mirar pra você, ele não pode mirar pra ele ao mesmo tempo. Pessoal, esses meios de round, vocês tem que parar em algum lugar e falar onde tá mirando. E se matar, alguém fala qual matou, velho. Se vocês não falarem qual matou, fica difícil de imaginar o que fazer, cara. Fazer as contas de quem tá vivo e tudo mais, cara. Devagar, ele vai ficar no tapete. Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Ai, caralho. Fazer entrada bem? Ou entrada? Não, não, só roda pra enquanto. Tá roda, né? Marquando o tapete. Ô, meu filho, roda-mei, roda-mei. Tô perdido aí, eu espero. Pode rodar, pode ter até avançado aqui já. Tem alguém em caverna nossa aí? Começa a ser entregue, tô no tapete. Tapete um avançado. Deve tá voltando aí. Caverna, mete o cara que tem tapete voltando aí. Onde? Onde, onde, pá? Tem um embaixo, 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 embaixo. O L. Tem L? Tem L. Peguei dois na B1, tô voltando com vocês. Tem mais um na B1, cara. Mais um. Nossa Senhora não existe. Onde ele tá, Androide? Tá lá, Androide. Tá mostrou 5 e foi pro meio. Tá aí no tapete do Beto. Você quer pegar C4 ou não? Vou tentar bangar lá. Pode tacar a Nudo aqui, não pode não? Ah, janela, janelão. Ganelão. 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 Deve ter caído aí agora. Não tá ainda não. Tá em cima. C4 tá onde, viu? Tá aí. Tá aí mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? Contra-terroristas ganham! Devagar, devagar Pescar o cara do B Ele tá pulando lá? Alguém percebeu isso? Durante o jogo? Cara, ele avançou umas duas ou três vezes Ele avançou, né? Faz walk aqui, faz walk Tem L1, Edward Caminho de Rafa 1 Pra cá Peguei do B, vamos entrar Edward, só tem Edward agora Vem, vem, rápido, rápido Pode ter meio avançado Relaxa Dá uma maratada aí, Pedro Vou pegar ele Esquerda, esquerda embaixo Morreu, morreu, deve chegar no mercado já, se liga Janela 1 Dentro do Bomb Tá maratada dentro do Bomb Dentro do Bomb não A praia dessas colunas aqui Tô mirando pra direita, direita é minha, pela casa é minha Traz da Bomb 1 Boa Mais um, sai do Bomb Sai do Bomb, sai do Bomb Sai do Pilar Sai do Bomb aqui Boa 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 Ta, faço CT Eu faço CT Ligação Mostra Eu vou fazer CT Vou marcar esse capete pra ele não avançar Quando? Ele vai v realtando avançar, quem que tá marcando caverno Pedra, vamos fazer no, no E30 Boa Pegaram avançado Tem uma ligação Boa Faz um e 30 ai, rapaziada é um L E é um L Bang por cima Bang a outra Outro L Um L, esse é L L L L, Líamos com o 5 L e L ainda Tá no L Vou pera ele É lá, é lá Banta Banta Boa galera, valeu. Boa galera, valeu. Boa galera, valeu. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Só isso, as entradas A foram boas, cara. Entradas A foram boas, a entrada B a gente errou uma, com uma entrada B porque faltou uma smoke no bombe uma hora, mas foi boa também a entrada B. Faltou só essa smoke. Teríamos até mudado um pouquinho o round. E o cara morreu também, foi um pouco de sorte. 5 de life. O que vocês pecaram mais foi procurar muito o round deles, tá ligado? Vocês procuravam demais os caras. Então eles abagunçavam o round, chegavam no meio, davam um combate de ligação, vocês viam eles, e aí tem uma hora que vocês tem que ficar de boa, entendeu? De vez em quando eu pedia pra vocês, manda uma flecha e meia pra aparecer, aí são coisas inteligentes, você tá bangando, o cara tá aparecendo, tentando fazer alguma coisa diferente, agora só ficar tentando matar que nem louco é pedir pra morrer. E o que eles querem é isso, tá ligado? Eles não tem entrada. Você tá jogando um matchmaking, cara. Os caras não tão com uma entrada foda, nada. Então, quanto menos você ficar tentando esses kills sozinho, maior vai ser a chance de ganhar, tá ligado? Você não fica arriscando muito. O jogo a gente teria perdido, cara. A gente ganhou esse jogo por ganhar 2x3x1, sendo bem sincero, velho. A gente teria tomado mais pau do CT, cara. O CT foi ruim, cara. É verdade. Né? Porque a gente ganhou 2x3x1 ainda, velho. Exatamente. E a gente perdeu é um 3x1 ainda, velho. Vamos fazer um vídeo como segurar o B agora, na verdade, cara. Mas essa aula é melhor em vídeo, velho. O vídeo você postou já? Já postei como segurar o ala, velho. Depois assiste lá. Os caras jogando o ala. Vai postar o vídeo depois, né? Já, já. Vou postar agora que tá faltando. O... Eu não vou poder vir na próxima vez. Ah, não. Sossegado. Sossegado. O que eu e o Pawn fizemos hoje foi... O que eu postei nessa aula da entrada aí, cara. Exatamente. E o Pawn jogando no ala. Funcionou bem no começo do jogo. Um ligação, um ligação a cabecinha e uma... É, o ligação... O ligação ele joga... Olhando... Tapete de vez em quando, né? Dando uns trefezinhos prontos pra ajudar o A. E olha se alguém passa a ligação pro meio, né? E aí tem um terceiro cara que é o do janelão. Às vezes o cara tá lá e dá pra você terminar a janela, tá ligado? Pode ver depois no jogo. Que é o JW. Legal, cara? Bom, velho. Vou ter que sair aqui. Boa noite a vocês. Beleza? Um abraço, então. Até mais tarde, cara. Valeu pelo game, velho. Eu falei, mas faz mal lá, cara. Falando como segura o B lá. Uou, vou fazer. Vou fazer, cara. É fora pra caralho se você quer ver. Vou fazer sim, ver os caras jogando. A próxima que eu vou fazer é essa daí. Do B. Depois eu faço a do meio ali. Faça a do B. Beleza? Olha, moçada. Bom treino hoje, cara. Verifiquem as smokes aí. Vocês tem umas 6, 7 smokes pra saber fazer já, hein? Importantes, cara. Porque senão vai fazer uma paradinha combinada ali e alguém caga no pau. Beleza? Valeu, moçada. Foi ótimo. Valeu, cara. Falou. Falou.